Sou professora de matemática, tinha também um grupo de alunos que fazia aqui em casa aula particular comigo, aula em grupo. Então era uma vida assim, preenchida em todos os aspectos. Fazia os meus cursos de desenvolvimento pessoal, trabalhava, era mãe, cozinhava, cuidava da casa, então tinha um tempinho para cada coisa. E de repente, o que aconteceu? Vou para Moçoró. E como somos família, falei, então eu preciso estar perto do Walter. Mais uma vez o que eu fiz? Abri mão do meu lado profissional, de tudo, em prol da família. E fui para lá. E eu realmente desenhei uma casinha preta, porta fechada, janela fechada, tudo escuro ali. Eu ficava sozinha em casa o dia inteiro. Então eu estava num processo que eu falei, só estou dormindo, só estou dormindo. Não. Porque às vezes meu filho falava, a mãe fica olhando para a parede. Nossa, para o meu filho falar isso, eu acho que eu estou muito mal mesmo. Eu falei, será que vai funcionar? Porque eu já tentei antes. Respirar não dava certo. A cabeça é um turbilhão, mas você faz direcionado. Então como ela é conduzida, você ainda faz uma explicação antes, você conversa com a gente, você olha nos olhos. Então, por mais que você estivesse ali no monitor do meu computador, você estava ali comigo, naquele momento. E me fez diferença. No primeiro vídeo já, foi o do Alecrim. E para mim, te ver ali, com toda simplicidade, com tanto amor nas palavras. E eu falei, eu vou conseguir. Me entreguei. Fiz. Mas a cabeça ainda naquele turbilhão. Só que começou a me afagar. A me afagar. E assim, eu fui acompanhando, acompanhando. Fui fazendo as meditações. E eu fui sentindo que eu comecei a ficar diferente. E foi interessante, que com o passar do tempo, o que aconteceu no lado profissional? Eles me enviaram um e-mail para eu fazer uma formação à distância, sendo formadora e tutora. Fiquei feliz. Falei, agora eu estou me sentindo útil de novo. Então, Amanda, o que acontece hoje? Você está presente desde fevereiro na minha vida. E não foi só assim no lado Ana Laíde. Acabou integrando meu filho Felipe. Rafael também faz. Então, minha mãe começou. Tá, tá fazendo parte. E ela fez a diferença. O voto todo dia olhou para mim e falou Ana, como você está mais serena? Antes de ter tm eu ficava. Hoje eu não amava. Então, assim, eu sou muito grata. Muito mesmo. Você é uma pessoa muito querida. Meiga. Simples. E acima de tudo, humilde. Então, tudo que eu falar é pouco. Foi tudo que você fez. Não só para mim, mas para muitas pessoas. Gratidão. Gratidão mesmo. E feliz com você. O silêncio. Pode estar acontecendo o que for. O meu ali. É muito interessante. Muito interessante. E para mim é uma delícia. A introdução que você dá. A introdução já gera um entendimento naquilo. Para depois começar. Nossa, já passou? Você não sente passar o tempo? E algumas são fortíssimas. E eu percebo que, assim, não estou chorando. Mas sai lágrima. Assim como se vai se lavando algo. Tem uma mudança muito grande. em todos os aspectos da minha vida. E aí Música Vale a pena ser Infinity, vale a pena se transformar pela meditação, vale a pena ser feliz com você. O que é ser Infinity? É ter um tratamento personalizado. Você não é mais um. O mundo de quem medita é diferente. Ter me tornado Infinity foi uma das melhores decisões da minha vida e dos melhores investimentos que eu já fiz. A Amanda me pegou pela mão, me conduziu e disse, vamos lá, você pode, você consegue. E de fato, eu posso, eu consigo. Eu voltei a viver, eu voltei a respirar, eu voltei a ter foco. Mudou a minha vida, foi um divisor de águas de fato. Antes de eu me tornar uma Infinity, eu era uma pessoa muito estressada, reclamava demais da vida, era uma insatisfação constante e tinha um vazio no peito muito grande. Eu passei a me sentir muito melhor e eu comecei a sentir essa transformação logo no início. Tenho muitas emoções de poder, graças ao curso Meditar Transforma Infinity, que mudou a minha vida da água para o vinho. Ter me tornado Infinity foi o melhor presente que eu poderia ter me dado. De fato, um investimento maravilhoso que eu fiz na minha vida. Eu quero ser uma Infinity, para sempre. Eu não quero mais parar. E aqueles que, porventura, vierem ingressar nesse curso, com certeza estarão ingressando num grupo de qualidade que deseja realmente fazer a mudança. E segundo, terá a oportunidade de ter um crescimento ainda melhor na sua vida. Ele é um programa transformador. Meditar Transforma Infinity foi realmente um divisor de águas na minha vida. Meditar Transforma. Todos os ensinamentos contidos no programa Meditar Transforma realmente transforma a sua vida. Por mais remédio que qualquer um tome, tem coisas que nenhum medicamento é capaz de modificar. Eu sou a prova vida de que meditar realmente transforma. Meditar realmente transforma. Meditar, vida, meditar, traz felicidade. Meditar realmente transforma. Ser Infinity foi um grande presente para mim. Se você sente a necessidade de tirar o peso das costas e ter mais leveza, eu recomendo o programa Meditar Transforma Infinity. Se aquele dia em diante eu vim para casa e disse que não, eu vou me inscrever no curso, eu vou me tornar Infinity. O Meditar Transforma Infinity transforma a nossa vida. Eu acredito sim que meditar transforma e eu estou com muita fé nessa nova etapa da minha vida. Que por muitos anos eu fui vítima da amnésia causal. Eu tenho aproveitado mais as coisas que eu faço, eu tenho conseguido mais serenidade, eu tenho conseguido estar mais inteira nas coisas. E isso tem sido muito bom para mim. Foi uma dádiva eu ter encontrado a Amanda num momento tão desesperador que eu estava. E comecei a participar do programa, comecei a fazer as meditações. Eu percebo a melhora do meu relacionamento com as pessoas. Hoje eu estou menos crítica, estou mais compreensiva com as decisões das pessoas. Eu estou evoluindo a cada dia, entendendo a importância da meditação. E assim eu estou ficando menos ansiosa. É muito bom estar participando de uma comunidade como essa. Eu entrei no programa e eu sabia que era bom, mas eu não sabia que era tão bom assim. E hoje eu me sinto outra pessoa, me sinto bem melhor. Eu consigo ver a vida de outra forma, né? Consigo lidar melhor com as emoções do passado. É tão bom, é tão bom que eu não quero parar de meditar nunca mais. A meditação tem sido um divisor de águas na minha vida. Eu posso dizer que eu tive uma vida antes da meditação e agora depois da meditação. Porque eu sofro com insônia já há mais de 10 anos. Sempre preciso tomar um remédio para dormir. E também, devido a isso, desenvolvi enxaqueca crônica. Não passava uma semana sem ter uma crise de enxaqueca. Agora, com as meditações, é uma outra vida. Só tenho a agradecer a todo mundo. A toda a equipe do Feliz Com Você, a Amanda. E os infinites também, que sempre estão ajudando uns aos outros. As mudanças foram muitas. Eu estou muito mais paciente, muito menos visitada. Consciente mesmo. Presente, como a Amanda fala. Presente para o momento. Com foco no momento, nas atividades do momento. Sem ficar viajando no tempo, nem no passado, nem no futuro. Eu tenho uma fase bem pesada, uma depressão meio pesada um tempo. E no final de 2015, eu decidi, eu preciso sair dessa. E em 2016, eu busquei. E aí, acabei encontrando a Amanda. Então, está sendo maravilhoso, gente. Obrigada, viu? Ser infinite realmente dá uma infinidade de possibilidades. Ser infinite melhorou muitas coisas na minha vida. Eu sou muito desigualizada. Então, às vezes, eu me perco um pouco. E a meditação, ela me dá um pouco mais de clareza, um pouco mais de foco. A gente se transforma, se equilibra, entra num outro estado de consciência. Melhora tudo. Eu melhorei, né, em todas as áreas, já nesse pouco tempo que eu pratico. Meditar realmente transforma. Sou médica. Amo minha profissão. Mas, às vezes, ela me traz algum sofrimento. A meditação está me trazendo de volta as respostas. Estou me sentindo cada dia mais calma, mais em paz, mais feliz. O meu objetivo maior, quando eu entrei nessa jornada, era conseguir acalmar a minha mente. Consegui dormir, porque eu cheguei a ficar três noites sem dormir. E hoje eu durmo. Hoje minha mente está calma. Eu estou conseguindo me manter no momento presente. Não achei que isso fosse me fazer tão bem, assim. Realmente parece uma mágica. Você começa a fazer, você começa a se sentir menos ansiosa. Você começa a se voltar mais pra dentro de você e conseguir ver as coisas de outro jeito mesmo. Mesmo um monte de coisas acontecendo, você não deixar que as coisas te afetem tanto. E a meditação realmente está sendo muito boa e muito importante pra isso. Foi a melhor coisa que eu fiz. Melhorou muito. Minha relação com a minha família, com os meus filhos. Hoje eu sou muito mais calma. Hoje eu consigo aceitar que as pessoas erram o que eu erro. Então foi muito, muito, muito bom. Hoje eu tenho paciência. Meus filhos sentiram isso. Meu esposo sentiu. Então foi muito, muito bom. Eu era uma pessoa muito ansiosa com relação a mudanças. Agora não. Agora eu estou mais tranquilo. Eu consigo respirar melhor. Outro dia eu consigo pensar diferente e a meditação me deixa tranquila a cada dia que eu faço. Eu estou vendo assim, estou vislumbrando a luz no final do túnel. Muito mais focada. Muito mais no controle da situação. Mais paciente. Mais carinhosa. Mais harmônica. Esperando, respeitando as pessoas mais. Eu realmente me transformo. Muito obrigada, Amanda. Obrigada. Obrigada. Obrigada.